É dia. Há uma casa de dois andares. Pessoas estão a uma mesa. Mas olha onde chegaram. Construíram essa família linda. Uma senhora gresalha abraça um homem careca. Tá pensando no quê, hein? O Brianzinho disse... Pai, você não tem medo de nada. Um menino encara o homem. Tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Universal, a Comcast Company. Uma cidade à vista do alto. Você vai aprender o que... Há uma perseguição. Um carro explode. Construí uma vida tão bonita. Cheia de amor e família. Vê-se o Cristo Redentor. Você tirou isso de mim. Um carro puxa uma enorme caixa. O meu futuro. Dominique, o homem careca, está ao volante. A minha família. A caixa bate em um carro que despenca de uma ponte. Mas agora... Eu vou acabar com a sua. Um homem de cabelos compridos lambe uma faca. Pedacinho por pedacinho. Em Roma, há uma explosão. O homem de cabelos compridos observa com os braços abertos. Lê-se... Este ano, um carro corre rapidamente. Diversos carros capotam. Uma casa é invadida. É só... Qual o plano, Dom? Eu não sei te dizer. Um carro capota e pega fogo. Uma mulher de cabelos pretos cai de uma moto. Dominique segura um crucifixo. Um homem de cabelos castanhos atira e soca outro homem que cai em um buraco. Nunca aceite a morte. Quando o sofrimento é devido. Em uma rua, uma esfera gigante rola e parte um ônibus ao meio. Cuidado aí! Há uma explosão. Dominique está ao volante. Há carros capotados e carros em chamas. Homens atiram. Uma senhora encara a Dominique. Eles estão tentando separar a gente. É noite. Em uma rua, há uma multidão. Dominique está em um carro. Isso já foi importante. A gente corria por isso. Mulheres dançam. Hoje, eu corro para impedir um banho de sangue. Diversas pessoas apontam com arma de fogo para Dominique. O problema de ter uma família tão grande é esse. Como você escolhe quem vai salvar? Dominique encara o homem de cabelos compridos. Vambora! Dominique e o homem estão em um carro. Lê-se, corra! Carros correm em um deserto. Dois carros explodem. Lê-se, ou. Dominique encara a luta com um homem e um carro capota. Lê-se, morra! Em uma rua, um carro corre. Hora do show! Uma mulher loira soca um homem. Quem sabe, sabe. Alguns homens trocam socos. Um homem de olhos puxados atira. O homem de cabelos compridos está ao volante. Eu vou te salvar, filha. Um avião sobrevoa uma rodovia. Há uma perseguição de carro. Dominique está ao volante de um carro preto. Um carro é lançado acima de outro carro. Você nunca vai destruir a minha família. Dois helicópteros perseguem Dominique. O carro dele é puxado. O carro se joga de um elevado e os helicópteros colidem. Há uma explosão. Dominique acelera. Velozes e furiosos, 10. Há uma sala com duas camas. A mulher de cabelos pretos luta com uma mulher de cabelos curtos. Elas trocam socos. A mulher de cabelos pretos chuta o rosto da mulher de cabelos curtos. Lê-se, o fim da estrada está chegando. Breve nos cinemas. Lê-se, o fim da estrada está chegando.